Cês tão ligado naquela série de vídeos, galera, que eu tô fazendo aqui no canal De vídeos muito doidos, de vídeos que você nunca sabe, que você não tá entendendo nada Pois é, hoje a gente vai continuar vendo esses vídeos bem daoros Então, ó, já se inscreve no canal, beleza? Ativa o sininho aqui embaixo pra ter mais vídeos no canal E também deixa muito like, ativa o sininho, se inscreve e vê o meu de cabelinho, meu de cabelinho, meu de cabelinho, meu de cabelinho Beleza, piripão duro? Vamo começar rapidão, GG 3, 2, 1 Please subscribe Ouviu? Ouviu o cara falando please subscribes Tem que subscribes, tem que subscribes O que é subscribes, Levi? É se inscrever em coreano, mano Hã? É, aqui sabe, aqui sabe, aqui entende Aqui é poliglota, mano O que é poliglota, Levi? É várias línguas em japonês, mano Que? 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 A linha foi pra Nárnia, mano A linha foi pra outro canto Não sei nem onde é que ela tá, mano Do nada Do nada Do nada Que? 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 Mas, não, pera aí Mas ainda tem um baú? Será que ele consegue abrir o baú ainda, mano? Sumiu o baú, cara? Tá, ok Faz justo, justo, justo Mano, não é justo, não Calma Mano Ele perdeu o diamante Vai perder, será? Não Será que ele vai perder tudo, cara? Oh Ele quebra só o baú Entendi Entendi, cara Legal Maneiro Minecraft Suas doideiras, cara Minecraft Suas loucuras Não faz sentido Não faz sentido Era Na verdade, mano Era pra Ficar entre os lados É porque É, não sei É Eu concordo, vai Era pra ser isso mesmo Seria estranho Se ele conseguisse abrir o baú, né, mano? Tá Ele colocou ali na pontinha Tá vendo, galera? Então não é 100% estranho Aí ele tá colocando Na Onde tem um lugarzinho A não ser se ele ia abrir Aí ia continuar Aí, doideira Aí, doideira Aí, não 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 pode Não pode, galera Em cima d'água? Redstone é altamente Eu ia falar inflamável Não Altamente aquática Não Altamente Não sei a palavra, cara Eu perdi aqui Perdi a linha de raciocínio, mano Ah, padrão, mano Quem nunca? É tipo como se fosse um pozinho, mano Se você colocar na água Ele vai diluir Aí, não, mano Redstone Ah Tá, entendi, entendi Eu só tava bugado, mano Pegando clay Sabia Ó, galera Sabia que se você cavar Numa direção Eu acho que é tipo Sete Sete Você acha diamante? Tipo Se você pegar onde tem a clay E descer sete blocos pra baixo Eu acho que é cinco pro lado Você encontra diamante? Só não sei se é esse o número exato, mano Mas eu sei que tem essa taticazinha Que o Minecraft já falou Que onde tem clay Perto tem diamante Eu não sei se é verídico Eu nunca testei pra ver se era real Mas parece que existe Que... Inchado... Não Machado de tijolo, cara Não é... Não deve ser muito bom esse machado, cara Era pra quebrar o tijolo, mano Imagina você pegando o tijolo da sua casa Do telhado da sua casa E querendo quebrar uma madeira com ele Não vai funcionar muito bem não, né, galera? Vai quebrar o machado Mas não quebra a árvore No máximo você vai ferir a árvore Eita Começou a testar as coisas De juntar as coisas, mano Ó, ele vai... Ele... Ó Então essa é a sua tática? Hum Quero é ver essa sua tática aí, mano Esmeralda Junto com diamante Vai juntar... Nada Que? É o quê? É o quê? É o quê? Nó Ô Eu sei Eu tenho certeza Que isso não vai existir, galera Mas Seria muito da hora Se tivesse Eu queria Na real Minecraft Nem precisa acionar isso aí, cara Só adiciona uma... Só adiciona uma armadura De esmeralda Por favor, Minecraft Já tá na hora, né, galera? Ok Isso, normal 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 Não explode Não dá dano Beleza Mas Mas e se ele colocasse uma porta, galera? Não, ele vai colocar areia Ah Areia Não sabia dessa Não sabia dessa, cara Legal Eu sabia que a areia Entrava Mas eu não lembrava Que ela fazia isso, mano Interessante Interessante pra caramba Ó Ele tá testando agora Sem ser Na... No gelo E todas as três E todas as três Vão explodir Da hora Até conseguiu achar o minério ali, ó Conseguiu até achar o minériozinho bom Ahn... Tem três carnes De... Que que é isso? Vaca Galinha De galinha Ia falar Vaca Ovelha Depois de galinha Galera Tá E tá pegando ali também Ahn... Plantinha Ah, vai fazer lã amarela Se pá, mano Eu acho que vai fazer... Opa Querendo cortar a árvore também Ô... Ô... Zezinho, mano Tá Fazer o grave chinelo Já senti um fedor aqui, mano Nossa senhora Tá Beleza Beleza Cama Não, não é cama O que que é isso que ele tá fazendo? Esponja Que? Como assim, cara? Não é assim que faz esponja, não, mano Não é assim mesmo Ó Ainda funciona Que doideira Não é pra ser assim, não, mano Isso aí tá muito é do errado Que... Ele fez esponja com lã Com lã em linha, cara Nossa Tem bastante coisa ali, hein Looting E Blaze Cara, isso me lembra uma vez Que eu tive Que ficar uns 30 minutos Matando vários Blaze Pra ver se dropava diamante E a surpresa é Spoiler Não vinha, mano Não veio diamante Não veio diamante, mano Fiquei super triste Conseguiu Blaze Blaze Rod Tá, mas qual é a doideira disso? Por que o Watch, galera? Não era pra vir Blaze Rod? Ah Veio com loot Ah Entendi 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 A espada dele tá com loot Mas ele tá atirando com a flecha E ele tá conseguindo loot ainda, cara Legal 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 Não sabia disso, mano Agora sete Incrível Incrível Cara, incrível Eu gostei Eu gostei Eu gostei Mas galera Fica sentado aí Porque temos mais um Pra gente poder ver Então, ó Play, subscribes Se subscreveram já, mano Tem que se inscrever Parece muito de lutador, mano Vem, vem Ah, mano Qual o nome desse zumbi que a gente chama pra caramba, galera? Zezinho, mano Caraca Ah, não, não Vou falar que sou eu, mano Vou falar que sou eu só porque é na cabeça grande, cara Não Impossível Impossível, mano Não é pra falar que sou eu Aqueles comentários Não é Está, está proibido Está proibido, mano Ah, só porque o cara tem uma cabeçona, mano Eu tenho uma cabeça normal E a máquina de falar a verdade ou mentiras Falou que era a verdade Oh, é Tem uma cabeça normal Então, olha lá Que vocês vão falar, mano Portalzinho do Nether Fazem E ele tem pão Rosa E três tocha, galera O que ele vai ver com esse O que ele vai fazer com esse pão? Será que ele vai Agora eu buguei Agora eu buguei Agora não tem como, não Eu buguei pra caramba Lógica do Minecraft Caraca, ele fez um trilhozão grandão, mano Tá, você só pode dormir à noite Tranquilo Vai dar um pulão Ui Tá, respawn Ahn Nossa O que ele vai fazer, mano? Tá, se ele pular dessa altura Ele morre Ok Não Ok O pig morreu Antes de irritar o chão É verdade É verdade Que doideira Ah, agora vai testar com o cavalo Vai testar com o cavalo, mano Ele sentiu antes de tocar no chão, mano Que ele ia morrer Aí ele já morreu logo De cara Porque o cavalo não morreu Caraca, é verdade Nessa altura Era pra ele ter morrido, não? Mistérios de Minecraft, mano Vai Vai, vai, vai Vai, vai Três Um Dois Três Feito do portal do Nether Oh The End Acho que tô trocando as coisas, mano Porquinho do Bão Porquinho do Bão Que Ele não entra Ele não entra Como assim, cara? Quebra o bloco de baixo Acho que você vai conseguir entrar, mano Não faz nenhum sentido Mas não faz nenhum sentido mesmo, cara Ah, o outro foi Como assim, Minecraft? Lógica do Minecraft, galera Não entenda Não entenda Não é para entender, cara É apenas para apreciarem E bugar Lógica do Minecraft Não é para você entender É para você bugar Gostei dessa frase, mano Gostei dessa frase Tá, mano Cara, isso aí é o sonho De qualquer jogador de Minecraft Mano, encontrar isso aí Poder fazer Coisa lá do Do encantamento, cara A sua salinha de encantamentos Mas pra isso Você precisa de Estrela do Nether Não, para fazer Bico Para fazer Estrela do Nether É verdade 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 Ó Não, tira isso aí Isso, lindo Lindo Já gostei Já, já deixou Já vou deixar meu like, mano Esse cara Nossa, é incrível, mano Incrível Ninguém gosta desse animalzinho, mano Um, dois, três Quatro, cinco, seis Ô, fez errado, hein, mano Fez errado Fez errado Fez errado Que mentira, mano Ma Ma O Que Ah, não Ele não fez errado Ele só, tipo Bugou o negócio todo, mano E teve um corte Vocês viram que teve um corte? Eu vi Teve um cortezinho aí, mano Para onde ele foi? Para o Nether Esses portais que ele está fazendo Estão tudo bugados, mano O Nether indo para o Over hoje O portal do Nether O portal do The End Indo para o Nether Está todo bugado, mano Todo bugado Já, já ele faz um portal Para ir para o Mapa do É, Herobrine, mano Ah, nevando Mas eu não gosto muito desse bioma, cara Eu gostaria de viver na vida real Nesse bioma Porque é friozinho, né, mano E friozinho eu gosto Mas Se fosse para morar no Minecraft Eu não gosto, não Fica nevando e tal Aí Fica alto Fica no lugar alto É bom para vocês se localizar, né, mano Eu que me perco pra caramba Ai, que fofinho Ele fez, tipo, uma chaminé, mano Mas a chaminé, mano Tá, não, é vando, né Que? Teve um vídeo, cara Que eu tava tentando sair de um De um mapa E ele me mandou fazer Uma Caraca? Carvão vermelho Carvão pintado de vermelho Virou redstone Como? Eu também não sei, galera Sim, aí o mapa me mandou pintar Um carvão de laranja, galera E ele consegui E deu certo Orange charcoal, mano Eita, esse baú é Esse baú é suspeito, mano Esse baú não era pra estar aí, não Esse baú é suspeito demais Tá, mas tudo bem, né Não Não vamos achar que é mentira Mas já achando Vamos ficar aqui esperando O que ele vai fazer com isso aí, cara Ô, 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 ô Zezinho O nome dele é Zezinho, galera O que você tá fazendo? Mano Que o Zezinho adora Colocar mais tempo de vídeo, mano Aí ele Ele adora fazer coisas Dinutos aí Zezinho, eu tô ligado em você Zezinho Eu sei o que você tá fazendo, Zezinho Ó, outro baú suspeito Pra caramba Ele pega bem Devagar Vai, Zezinho Caramba Faz Faz aí o teste aí, mano Tá querendo Ter mais tempo de vídeo Esse malucozinho aí, mano Craft Nelson Maçã Agora me responde Por qual motivo Ele pegou cenoura E pegou batata Pra nada Pra deixar a gente Com raiva, mano A gente com raiva Não tinha porquê Ele tá pegando isso aí, mano Ele virou colorido Caraca Gostei, mano Maçãzinha doida Demais Maçãzinha doida Demais Demais Demais, mano Olha isso Gostei, mano Virou Noob Rainbow, mano Noob Arco-íris Arco-íris Noob, mano Olha, lá Lá Que Ah Ah Tá, ele não pode dormir Porque a cama tem um negócio Ele nasce Ele tá dormindo em cima da cama, cara Ele tá dormindo em cima da cama Eu acho que ele dormiu em cima da madeira Ele dormiu em cima da madeira, cara Mas tudo bem Tudo bem, tudo bem Galera, é o seguinte Eu quero que vocês deixem muito like nesse vídeo Se inscrevam no canal, beleza? E deixa comentários também Ok? Eu vou ir nessa, galera Ó Um beijo, um cheiro Fica com Deus E até a próxima, beleza? Fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.